Música Tudo o que eu criei foi pra não ser O vento que eu sofri e fez Você viver e um dia contemplando O que eu construí Eu planejei fazer você feliz Mesmo assim o que aconteceu Você não me conhece Não se esqueceu Agora então lhe vejo Tão longe de mim Mas sei que vou fazer você feliz Eu não mudei Ainda sou o mesmo Meus braços ainda estão abertos Minhas mãos estão feridas Eu não mudei Ainda sou o mesmo Tão cheio de amor Volte pra mim Porque eu não mudei 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 Obrigado.